O município conta com um novo projeto gratuito para a população interessada em emagrecer e desenvolver hábitos mais saudáveis. Vamos saber detalhes com a repórter Daiana Oliveira. A Secretaria Municipal de Saúde criou aqui em Três Lagoas o projeto Viver Bem. Este projeto tem o objetivo de resolver os problemas de obesidade da população de Três Lagoas, já que as unidades de terapia intensiva estavam recebendo muitos atendimentos com pessoas acima do peso. De acordo com a Secretaria de Saúde, Elaine Fúrio, um dos objetivos maiores é reduzir a quantidade de morbidade e também mortalidade. Nós sabemos que a Covid-19, se testar positivo nas pessoas acima do peso, causa aí uma característica agravante, complicando o quadro da pessoa que confirma para a Covid. Então, pensando nisso também, foi que o município criou este projeto que terá a duração de três meses aqui em Três Lagoas. Durante este período, a população terá acompanhamento aí com enfermeiros, assistentes sociais, médicos também de outras especialidades, nutricionistas, educadores físicos, para fazer este acompanhamento. E o objetivo é justamente desenvolver uma vida saudável através da reeducação alimentar, sem dietas malucas que possam vir a desenvolver outros problemas na população. Então, vamos lá.